Muito obrigada por ter vindo ao nosso programa e por fazer pequenas senhoras falecerem. Muito obrigada. Arthur, eu estava pesquisando a sua vida e a gente descobriu que o seu Wikipedia é enorme, talvez um dos maiores do Brasil. Vamos ver. Arthur Aguiar, um dos maiores Wikipedias do Brasil. Não, eu sei o que acontece. Desce, desce, olha isso. É que tem, eu acho que são três meninas que atualizam, então tudo que eu faço, se eu fizer hoje, amanhã já está ali. Mas até agora não terminou de descer. Vamos ver o Wikipedia. Esse foi o quadro do Wikipedia gigante. Arthur, você acabou de terminar a novela que foi um sucesso, lançou um disco que toca todas as jadas e também é um sucesso, lançou contos. Alguma vez aconteceu alguma coisa ruim na tua vida para a gente poder ser amigo, poder te consolar? Pô, aconteceu, sempre acontece, né? Uma musiquinha triste. Os músicos não estão prestando atenção, então não tem problema, não precisa ter música triste. Aconteceu uma coisa triste. Eita, e logo aqui? Ei, gata, o que que tá vendo, hein? Então... Meixe, eu não queria tocar nesse assunto. Caramba! É um assunto delicado que eu fico até um pouco mexido, assim, de falar assim perto de você. Ai, não, Arthur, eu não sabia que era tão grave. Complicado. Foi algo familiar? Uma pessoa bem próxima de mim. Hã? Uma pessoa bem próxima. Um espírito, talvez. Um espírito faleceu? É. Caramba! E como é que você consegue administrar tantos projetos juntos? Você tem um foco, você tem uma equipe muito grande, porque aqui a nossa equipe é muito escravo, tem três pessoas só, então muitas perguntas aqui, falta até mesmo o verbo. Quantas pessoas, equipe? Poucas. Ei, gata, para, gatona. Oh, vem cá, quer um peito? Pode ser o esquerdo. Pode ser, sim. Eu me apego mais ao esquerdo, perto do coração. Por favor, quer sentar aqui? Quer um banho? Prefiro que você sente. Você quer? Senta aqui, vamos continuar esse coisa com um pequeno beijo. Não, galera, vamos respeitar. Esse é um programa que não tem beijo entre os atores, vocês colocarem uma pequena pilha. Como é que você fez a sua primeira turnê musical? Como é que foi? Você tinha acabado de acabar a novela? Você foi durante a novela? Na verdade, durante a novela eu fui produzindo o disco, e assim que acabou a gente lançou a música de trabalho, que é a Flo, que está tocando nas rádios até hoje, graças a Deus. E aí a gente começou em algumas cidades. E agora no carnaval, que passou, foi bacana porque a gente já tem quatro anos que eu canto em Salvador, e aí dessa vez cantei com várias pessoas, vários amigos. O carnaval passou, o Gregório ainda vai ter o carnaval. A gente está em que mês? Que eu estou um pouquinho perdida. Legal, pode ser um junho de setembro. Eu estava acompanhando aqui, por isso que eu tentei ser um pouco mais... Entendi. E a sua banda Fusca? Sim, tive uma banda com os amigos, que era fazendo um som com amigos. E logo que eu saí do Rebelde, que a gente tinha uma banda, e aí eu montei essa banda com os amigos, mas acabou não dando muito certo pelo fato de cada um querer fazer uma coisa. Banda é uma coisa complicada, porque a gente junta, todo mundo é amigo, e aí depois cada um quer fazer uma coisa, cada um quer cantar uma coisa, um segmento. E era uma sigla? Era uma sigla. F.U.S.C.O.O. Queria dizer o quê? Fazendo um som com amigos. Caramba, e como é que eu não tive essa sacada? Inclusive Fusca. E o Fusca, por exemplo, saiu de linha a tua banda, mas não pode voltar com o novo design? Pode voltar de repente com uma Kombi, alguma coisa assim.